Violência nas escolas, casos de agressões e de vandalismo na rede pública de ensino são cada vez mais comuns. Em São Paulo, um projeto da Secretaria de Educação vai preparar professores para agir em casos assim e também fazer a prevenção para que as salas de aula sejam apenas espaço para a cidadania. Portas, armários, geladeira e todo o material didático perdidos. Foram danificados no último sábado por vândalos nesta escola estadual na zona sul de São Paulo. Em Campinas, no interior do estado, outro problema. Na semana passada, uma menina de apenas 7 anos foi parar na delegacia depois de brigar na escola. Segundo a diretoria, a garota agrediu colegas e professores. Em Araçariguama, 53 quilômetros da capital, a mãe de uma aluna pode perder a guarda da filha depois de ter incentivado a adolescente a bater em outra jovem. Todos os dias são registrados ao menos 100 casos de violência nas escolas de São Paulo. Ocorrências que vão desde uma agressão verbal até situações mais graves, como agressões físicas. Essas informações chegam em tempo real aqui, a esta sala, que fica na sede da Secretaria Estadual de Educação. Essa equipe recebe os dados, inclusive com o apoio da Polícia Militar, e direciona as providências. Desde orientações por e-mail, que a gente encaminha em resposta ao registro da ocorrência, o suporte telefônico. Por fim, a gente também seleciona algumas áreas que demandam maior atenção para realizar visitas técnicas das escolas e acompanhar mais de perto o trabalho da equipe escolar e os procedimentos que eles estão adotando. O trabalho ajuda a mapear áreas mais carentes por ronda escolar. Há uma intensificação do patrulhamento nessas escolas visando o preventivo. A aproximação da Polícia Militar com os seus programas de prevenção primária, PROERD e JCC. O sistema de registro de ocorrência escolar começou a funcionar em junho. A maior parte dos relatos até agora são de ofensas verbais e ameaças feitas por alunos. Nós vamos poder diagnosticar o problema de cada escola, de cada região, as suas peculiaridades e aí sim nós vamos poder agir e tomar as ações necessárias para resolver o problema de cada lugar. Até o início do ano que vem, o governo ainda promete instalar câmeras nas escolas estaduais da capital, Grande São Paulo, São José dos Campos e Baixada Santista. O programa vem de encontro a uma das principais preocupações de pais e alunos. Tanto briga como droga. Um caso leva ao outro, então a gente não sabe o que fazer. Muitas crianças também chegam em casa, vê os pais brigando, vê a família meia complicada e acho que isso mexe com ele. Tem aluno que discute com o professor, briga com o professor, bate com o professor. Lógico que a nossa escola tenta acabar com isso, mas é complicado. Marisa é diretora de uma escola na Zona Norte de São Paulo. Já enfrentou diversos problemas e até chegou a ser ameaçada de morte por um aluno. A última ocorrência foi há poucos dias. Alguém entrou na escola, pulou alambrado da escola. E aí, conversando com essa pessoa, a inspetora de pronto verificou que era um dos nossos alunos. Percebemos que ele estava extremamente alterado, violento, nos agrediu verbalmente porque ele queria assistir aula de qualquer forma. Só que ele não estava enquanto esteja assistindo aula. Conforme nova orientação, Marisa fez o registro do problema. E se surpreendeu com a resposta. Nós fizemos o registro online e passou 15 minutos. Alguém do outro lado me liga e fala assim, diretor, está tudo bem com a senhora? Isso me emociona muito porque, na realidade, a gente nunca espera que tenha alguém do outro lado preocupado com você. O crescimento da violência nas escolas é realidade inegável que há um bom tempo vem desafiando o poder público e a própria sociedade a se organizarem para prevenir e combater isso que é, sem dúvida, um mal social. Medidas agora anunciadas, elas não chegam a ser novidade. Outras semelhantes já foram tentadas, mas não conseguiram conter a escalada da violência que ultrapassa os muros da escola. Mas as medidas são bem-vindas, porque renovam a esperança que, além de conter a violência na escola, barre o impacto devastador dessa violência na formação da personalidade de seres em desenvolvimento, que compromete o futuro e a vida em sociedade. Então, vamos lá.